Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, em um artigo publicado pelo Banco de Compensações Internacionais, OBIS, o coordenador do Real Digital, Fábio Araújo, revelou que o Banco Central terá total controle sobre o dinheiro da população do Real Digital e com isso poderá travar o saque das pessoas e congelar e adiar o resgate do dinheiro para um total de zero surpresa nossa, claro. A intenção do Banco Central com o lançamento de uma moeda digital para o Brasil é habilitar a possibilidade, dentro de um ambiente regulado, da execução do que o Banco Central chama de pagamentos inteligentes, que incluem contratos inteligentes, pagamentos voltados à internet das coisas e mesmo aplicações de finanças descentralizadas ou DeFi. No documento do BIS, Araújo aponta que o principal objetivo da introdução de uma CBDC é fornecer aos empreendedores um ambiente seguro e confiável para inovar através do uso de tecnologias com o intuito de programar pagamentos inteligentes como o que ocorre no ambiente das criptomoedas. No artigo que descreve o Real Digital e o seu funcionamento para o BIS, Araújo destaca que o Banco Central deve manter a parceria com o setor privado no fornecimento de liquidez ao mercado. Portanto, de acordo com o executivo, o Banco Central vislumbra a coexistência entre o Real Digital brasileiro e o dinheiro privado emitido por instituições regulamentadas pelo BCB nos pagamentos inteligentes pretendidos. Sendo assim, os particulares poderiam transformar os seus depósitos em tokens capazes de acessar os serviços prestados nessa nova plataforma sobre um compromisso desses tokens serem convertidos em Real, ou seja, bancos poderão emitir os seus tokens próprios voltados a aplicações de contratos inteligentes, sendo seu saldo em Real Digital como garantidor das operações. No entanto, diferente do ecossistema das criptomoedas no qual os usuários são os donos de seus ativos e ninguém pode travar suas operações, no CBDC do Brasil haverá um sistema para travar saques. Araújo aponta ainda que em determinado momento e por diversos motivos, pode haver uma corrida bancária em busca de converter esses tokens no Real Digital que será garantido pelo Banco Central e para evitar isso, o Banco Central já prevê backstops de restrições na conversão fluxo de e para CBDCs. Como restrições na conversão, o Banco Central aponta que o fluxo de troca desses tokens para o Real Digital teria um limite e até mesmo precisaria ser agendado com antecedência, portanto o Banco Central terá o poder de controlar o fluxo do dinheiro dentro do sistema do Real Digital e já prevê travas para controlar esse fluxo. Araújo finaliza o documento apontando que o Real Digital, ao habilitar as soluções de contratos inteligentes e dinheiro programável no ambiente financeiro do Brasil, permitirá a criação de soluções personalizadas de serviços financeiros para atender a diferentes demandas da evolução da sociedade e das características continentais do Brasil. E conclui que esses recursos, quando aliados a ações de educação financeira, podem fornecer os ganhos de eficiência em todo o sistema que também poderá atender a toda a população do país, mesmo aqueles que ainda se encontram à margem do sistema. E bom meus amigos, essa falácia é muito bonita e muito comovente, mas no fundo a gente sabe que as CBDCs, o Real Digital e etc, essas representam o último passo para a completa retirada daquilo que ainda resta da nossa liberdade. No momento em que o dinheiro não for mais papel e passar a ser completamente digital, nós perderemos completamente o controle sobre ele e ficaremos à mercê do Estado, para que esse, por sua vez, possa controlar ou, no caso, travar o nosso dinheiro quando ele achar necessário. Muito obrigada por terem assistido e até mais!